Olha aí gente, nós estamos aqui na Mascarinha de Moraes Na Ibiribeira E ela aqui na manha, tá vendo? Na manha, sem estresse Sem estresse mesmo Sem estresse Estamos indo aqui mostrando pra você Que o negócio funciona Você que assiste os vídeos e acha que é mentira Né não? A dona Dora, que é a Josefa Tem apenas 69 anos Tá vendo? Se você tem 69 anos também É fazer Faça que nem ela Que aqui eu vou encontrar a solução pra você dirigir Né não? Aqui a gente encontra ou não encontra? Com certeza Tá vendo? Então, vence embora aqui, Mascarinha de Moraes E aqui vamos nós Estou esperando por você, minha gente Quem quer dirigir e não consegue, tá? Aqui é o lugar de... Não é o lugar pra ter aula É pra fazer Aqui eu não dou aula Eu faço Você dirigir É diferente da aula Tá certo? Grande abraço E até o próximo vídeo Até mais Tchau